Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao programa Batata Frita. Aqui eu trago as principais tendências do comércio culinário de batatas artesanais, ensino o que você precisa fazer para se destravar, realizar os seus sonhos, ser dono do seu próprio negócio, se tornar um batateiro expert, montar sua batataria e começar a trabalhar com o terceiro alimento mais consumido pela humanidade. Eu sou Rafael Alvarez e no episódio de hoje, que é o nosso episódio número 10, o último episódio que vai caber nas minhas mãos, nós vamos falar sobre o delivery, certo? O delivery faz tudo isso, dentro de tudo o delivery pode não ser tudo que você está imaginando ou talvez ele seja muito mais do que você esteja imaginando até aqui, tá bom? Então o que vai acontecer na nossa aula de hoje, tá? Você vai entender exatamente quais são as oportunidades que estão diante de você, diante do seu negócio, diante da sua vida, diante da sua batataria, nesse momento de um... a gente parece que está passando um caos aí muito grande com as batatas e eu vou te mostrar o que você precisa fazer para colocar o seu negócio em ação, colocar o seu projeto no mercado sem muitas dificuldades, sem muito blá blá blá, sem muitos problemas, sem muito chororô, sem sofrer demais com isso, e como você pode fazer isso de forma rápida, segura, lucrativa. Então é o seguinte, o que você vai aprender aqui hoje é claramente entender o que é o seguinte, como iniciar o seu delivery na batataria, mas... tá? E esse mais eu vou deixar para a gente falar daqui a pouco. Por quê? Porque hoje nós temos um convidado especial também. Toda vez que você me vir aqui no Instagram fazendo um episódio para vocês, normalmente esse episódio vai acontecer com a participação de um cara muito foda, uma mulher muito foda, um empresário, um batateiro assim top de mercado, e hoje eu vou trazer uma pessoa assim maravilhosa. O nome dele é Kaique, tá? E o Kaique vai participar. O Kaique é dono da batataria Brothers Espetos. Então você vai conhecer esse cara hoje aqui. Ele vai falar sobre a batataria dele, como que ele está se organizando, como é que ele já vem se organizando há algum tempo para se deparar num momento como esse um pouquinho mais complexo para falar diretamente desse negócio de coronavírus e tal. A gente não vai focar nesse negócio, vamos parar com essa coisa chata para lá um pouquinho, mas aqui nós vamos falar sobre como você pode também organizar a sua batataria, formatar a sua batataria de um processo gourmet para iniciar suas atividades de forma extremamente segura, tá bom? Então o que acontece aqui? Eu quero que você se prepare, tá? Eu quero que você se prepare para mandar suas perguntas, as suas dúvidas. Então tudo que você tiver dúvidas sobre a sua batataria... Sobre a sua batataria... Caramba, viado! Sobre a sua batataria, você vai ter a liberdade. Usem o hábito de comentários para fazer algumas perguntas. Provavelmente a gente vai responder algumas perguntas aqui. Eu vou responder algumas perguntas. O Kaique vai responder algumas perguntas. E nós vamos falar muito sobre... Como é que faz para ficar um monte de coraçãozinho subindo aqui? Ah, vocês têm que fazer para subir um monte de coraçãozinho. Fica colocando para subir o coraçãozinho. Carinha bonitinha aí. Carinha de raiva também para os chatos de plantão. Faz aí para subir para a gente ver como é que é esse negócio aqui que eu nunca fiz. Essa é a segunda... Esse é o segundo... Aí, está subindo o coraçãozinho. É isso aí, que legal. Quando o Kaique chegar, eu quero uma sequência de coraçãozinho. Uma metralhadora de coraçãozinhos para o Kaique, que é um cara que vai trocar muita informação com vocês. Vai entregar muito valor aqui na nossa conversa de hoje. E eu quero que você já tenha... E esse coraçãozinho vai ser o início da sua gratidão. Então, já desperte a sua gratidão dentro de você para um cara incrível. Está certo? Então, vamos lá. Nós vamos falar hoje focado na batata espiral. Como você vai trabalhar como delivery? Através de batata espiral na produção gourmet. Fica claro para você. Papel, caderno, bloquinho de anotações, caneta na mão, lapiseira, sei lá o que você usa aí. Celular, começa a anotar tudo. Porque cada uma dessas dicas aqui para fazer o seu negócio. E, ó... Lá... Opa, foi aqui. Vai subir lá no topo, grandão, para o negócio acontecer. Fechou? Então, vamos lá. Kaique, me fala... Deixa eu ver, deixa eu ver. Cadê, cadê, Kaique? Vai, Kaique, aceita esse trem, mano. Aguardando, Kaique. Cadê o coraçãozinho quando o Kaique... Opa, cadê, cadê? Fala aí, Rafael. Êêêê! Seja muito bem-vindo, cara. Beleza? É, mano, olha lá. Fala, grande, Kaique. Seja muito bem-vindo ao programa Batata Frita, episódio número 10. Ó, todas as mãos aqui, à sua disposição, mano. E gratidão por ter aceitado esse convite. Eu sei que você tem muita coisa a somar com a gente aqui hoje, com os batateiros de plantão aí, a galera que está começando, as suas batatarias. Assim como você começou alguns dias atrás, alguns momentos atrás, e está fazendo o seu negócio acontecer. Tá bom? Agora, antes de tudo, metralhadora aqui de coraçãozinho. Como é que é que faz o coraçãozinho? Aperta aí o coraçãozinho aí, porra. Vamos lá, mete o dedo no coração aí pro Kaique, de gratidão. E o Kaique, seja muito bem-vindo, cara. Eu queria te dar espaço aqui pra você falar. Falei pra caramba aqui. Então seja bem-vindo. Me fala quem você é, dono do que você é, o que você está fazendo aqui hoje. Fechou? Bora lá. Beleza? Tudo bom? Boa noite aí pra todo mundo. Obrigado, Rafael, por me dar essa oportunidade. Eu não esperava, né? Tanta gente que você tem aí, que segue você, que você é mentor aí, né? Não esperava mesmo hoje estar aqui conversando ao vivo com você. Meu nome é Kaique. Tenho a Brothers Espeto, que eu comecei com a Brothers Espeto, né? Também nunca imaginava começar nessa área. Uma coisa que, pra mim, foi assim, imaginável, né? Jamais pensei, passou na minha cabeça, em começar com coisa no ramo alimentício, né? Então, comecei porque trabalhava pra, que nem você falou, né? Trabalhar pros outros, deixa os outros ricos e você não ganhar nada. Você se mata de trabalhar, não vê sua família, não vê sua filha crescer. E coloquei na minha cabeça, né? Meu irmão me ajudando também, minha esposa me ajudando. Meu irmão, tinha, fui pra, comecei a vender roupa também, que tava na moda vender roupa. Não deu certo, meu irmão pegou e falou, meu, uma coisa hoje que não deixa de sair de moda, assim, que possa ser que você comece a ganhar dinheiro, é o ramo alimentício. Eu falei, pô, cara, é uma coisa que eu não me imagino fazendo. Aí ele comecei... Você chegou à conclusão das batatas através disso que o seu irmão falou pra você? Então, é, foi basicamente isso. Que pra mim não passava na minha cabeça, eu ia trabalhar de Uber, eu ia alugar um carro pra trabalhar de Uber, eu ia fazer outras coisas. Mas ele pegou e começou a falar, cara, vamos fazer um negócio, eu te ajudo. Eu tava quebrado. Não tava com dinheiro, tava... O que que é um cara quebrado, Caí? O que que é uma pessoa quebrada? Fala aí pra mim. Cara, quebrado assim que eu digo não... Eu entendo disso, mano. Não, Deus que me perdoe, quebrado não, né? Eu não tava passando por um momento bom na minha vida, em relação a dinheiro. Não, não fala mais, não fala mais, eu quero saber disso aí, fala mais aí. Ó, essa live aqui que a gente tá fazendo, ó, ela vale uma hora, então você arrebenta e joga o máximo que você puder. O que que é um cara quebrado? Vamos botar lá no quebrado. Tem problema em ser quebrado não, é bom. O problema é a solução, a gente já aprendeu isso, não é verdade? É, então, quebrado não, não fiquei igual você, né? Você ficou mais quebrado que eu. Não, é verdade. É, eu passei por um momento difícil, em relação a dinheiro. Graças a Deus que foi em dinheiro, não foi em saúde. Saúde, graças a Deus, aqui em casa tá todo mundo com saúde. É, aí a gente ia sentando com o meu irmão, porque o meu irmão trabalha de casa, ele faz... Ele começou também, se ferrou muito na vida, ninguém dava nada pra ele, falava que não ia dar certo, não ia dar certo, ele persistiu. E hoje ele tá num nível muito bom de vida, graças a Deus, e começou a me ajudar, né? Aí a gente teve a ideia, a gente tava querendo abrir um... O nome Brothers Espeto foi em relação que a gente queria fazer uma coisa com o Espetinho também, Espetinho Gourmet. Aí começando, começando a ver, a gente pesquisando, tal, a gente olhando, aí eu... Aí ele me mostrou uma foto de uma batata espiral, ele falou, porra, cara, ó, esse negócio aqui, ó, eu nunca vi aqui. E é uma coisa que eu tava olhando aqui, é uma coisa muito interessante. Aí eu comecei a me aprofundar, né, que eu achei interessante também, eu nunca tinha visto. Se eu botar aqui, como é que você descobriu, quando foi a primeira vez que você viu a batata espiral ali, as batatas? Como é que foi isso aí? Então, meu irmão, a gente sentando, conversando nisso, aí a gente vendo umas fotos, tudo. Aí ele pegou e falou, cara, você já viu, a gente tava procurando em relação ao negócio de Espeto, onde comprar Espeto pronto, tudo pra fazer em casa. Aí ele falou, cara, você viu essa batata? Eu falei, meu, nunca vi. Nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar, nunca vi. Ele falou, então, é uma coisa que a gente pode colocar, começar a fazer, que possa ser que é uma coisa nova, que não tem... Onde que eu moro aqui em Itabom da Serra? Não tem, eu nunca vi, eu não conheço. É uma coisa nova aqui. E que nem você falou, eu quero, como não tem, eu quero estourar aqui em Itabom da Serra, eu quero ser o cara que vai fazer isso daqui acontecer. E se Deus quiser, eu vou fazer. Aí começamos tudo, aí a gente pegou, eu falei, pô, mas não tem pra fazer isso daí, vai ter que ter uma fritadeira. Eu não conhecia nada, que nem você falou, você tem que se ferrar mesmo, porque você comprou esse cortador. Não é que a questão foi. Eu não te conhecia. Não, mas nem com maldade que eu fale isso, não. Não, eu entendi, eu entendi o que você falou. Mas assim, eu quero que você também entenda, porque assim, as coisas que eu comprei, foi assim, achando que era o certo. Eu falei, pô, pra fritar batata, a gente pensou, fritar batata é uma fritadeira. Só que você falou, aquilo, nem fritadeira é um tacho. Pra mim era uma fritadeira. Compramos, meu irmão pegou, ele comprou e tal. Aí, porque o que que acontece? A gente comprou essas coisas que a gente tava vendendo, eu comecei a vender roupa um tempo, né? Consegui fazer um dinheirinho, aí com o dinheiro da roupa, a gente começou a comprar essas coisas. Aí comprou a fritadeira, aí eu postei, vi no Facebook, vi o cortador, falei, pô, deve ser bom, tava barato. Falei, eu vou pegar esse pra começar, né? Aí fui e comprei também. Aí a gente foi no mercado. Compramos, fizemos uma compra também, que graças a Deus deu pra fazer uma compra, pra começar a fazer, né? E começamos a fazer na casa dele lá. Ah, compramos tudo e a gente falou, ó, vamos fazer aqui hoje, pra gente montar o nosso cardápio. Falei, beleza. Aí começou eu e ele, né? E a esposa dele, minha mulher não tava, que ela tava trabalhando. E começou, a gente achou que tava estourando, né? Cortou a batata, parecia que tinha um dedo de grossura a batata e foi cortando. Falou, nossa, tá show de bola, né? Isso aí, encheu a frita, o tacho de óleo e falou, é sete litros, vamos pôr sete litros de óleo. Aí colocou, pra você ver, quem não tem instrução, se ferra. Eu me ferrei no começo, mas vamos chegar lá. E a gente fez aquela foto que eu mandei pra você, que você achou top, você falou, pô, que foto legal. Foi com as batatas que a gente começou a fazer lá. Eu nem sabia, já sei. É, não, pior que não, meu celular tem uma câmera boa, a foto ficou legal por causa da câmera. Não, né? A foto não muda nada, você coloca. Foi uma produção, falou, pô, vamos estourar aqui, fazer um assoto pra colocar no cardápio e tal. Falei, demorou. Aí as cobaias, foi a minha, a sogra dele, a... Aí, nossa, começou a fazer a batata e tal, tal. E começou a comer, falou, meu, que coisa deliciosa. Fazendo errado. Fazendo errado. É, a batata ficava meia mole e todo mundo, não, mas eu gosto de mole, porque mole fica um gostinho. É, não, que não só delícia. Eu falei, pô, mas ficou gostosa. Ela não ficou ruim. Tanto que ontem eu fiz uma venda aqui, o cliente demorou pra vir pegar tudo. Deu um rola e ele chegou lá, levou e comeu. Ele falou, ó, eu preferi ela meia molinha do que ela crocante. Eu falei, é, é tanto que o cara, o meu mentor pegou e falou que tem clientes dele também, que gosta dela mais molinha, mais durinha. E isso daí é relação, que nem você falou, né? É relação de cliente com a gente, né? Aí eu falei pra ele, pode deixar que da próxima vez a gente, eu já sei seu gosto, eu vou mandar ela mais molinha. Aí voltando lá pro meu irmão, a gente fez tudo, falou, porra, puta, que negócio legal. Aí a gente saiu pra procurar um ponto, porque a gente não tava pensando que pra começar tinha que ter um ponto físico, né? O PDV. Aí, mas só que assim, a gente não, eu, né? Porque eu não tava muito com dinheiro, a gente não tava, e outra, a gente não tinha experiência nenhuma, né? Não tenho ainda, tô adquirindo. Aí a gente pegou e falou, pô, vamos começar lá na sua casa, tem um espaço legal, dá pra gente começar, dá pra você ficar lá, pelo menos a gente não vai pagar aluguel, não vai pagar água, luz. A gente começa ali, a gente vai vendo como que vai no decorrer, né? Falei, não, beleza. Aí cheguei, trouxe as coisas da casa dele pra cá, vim pra minha. Aí falei com a minha mulher, ela falou, pô, legal, né? Vamos ver. Só que nisso, eu tô fazendo sozinha, ela me ajuda quando ela tá de folga no serviço. Aí teve um dia que eu tava aqui em casa, né? Aí eu comecei a postar pra todo mundo, né? Tô fazendo batata no espeto, o pessoal falou, nossa, que legal, né? Aí eu falei, aí divulgando o WhatsApp. Aí começou, aí teve um churrasco na rua aqui, de casa aqui em cima. Aí não sei se acabou a carne, o que que aconteceu. E tem um amigo meu que ele tava lá, ele pegou e falou, mano, faz 15 batatas lá. Falei, cara, é sério mesmo, mano? Ele falou, é sério, eu quero 15 batatas. Aí eu peguei e falei, mano, demorou, velho. Tanto que eu fiz um vídeo levando a batata numa bandeja e tal. Aí fiquei contente, falei, pô, no primeiro dia já 15 batatas, estourei, mano. E era batata pra caramba, né, Caí? Porra, batata e mole, meia mole. Com a grossura de um dedo. Aí, pai, eu cheguei aqui em casa, falei pra minha mulher, falei, meu, vamos fazer. E eu tava, e nisso não tinha fritador, eu fazia numa fritadeira aqui, numa frigideira. Eu não tinha nem o tacho ainda. Quem quer faz, quem quer dá uma desculpa, né, mano? É, eu estava aqui dentro da minha casa, assim, entrava o pessoal que me chama de homem batata. Entrava em casa o óleo aqui comendo solto. Falei, não tem problema. E fazendo aí os primeiros dias, é só na fritadeira, é só na frigideira. Enchia a frigideira de óleo e fazia na frigideira. E ia fazendo, minha mulher, eu fazendo, ela colocando recheio, aí eu dava cinco, eu levava. Voltava, mais cinco, levava, completou. Aí o pessoal foi começando a conhecer. Só que nisso, não, quando tá, ó, se eu estiver falando muito, você me fala, hein? Não, manda a história aí, cara. Isso aí. Se a história é sua, é a história de um monte de batateiro que tá começando. Entendeu? Principalmente a casa que fica dando desculpa. É. Aí, voltando lá no assunto que lá é na casa do meu irmão, a gente fazendo as contas que a gente, a mulher do meu irmão, ela começou a ver uns vídeos e viu um vídeo seu, falando do, de como fazer as contas pra ver o valor da sua batata final, né? Do que que a gente comprou, fazer as contas lá que você mostrou lá de oito, em relação a oito batatas, tal, tal, tal. Aí a gente fez as contas, né? Em cima daquilo. Tanto que a gente usa isso até hoje, né? Aquela conta que você ensinou num vídeo sem ser do curso. Aí começa, aí ela fez as... A gente não conheceu. Foi ali que a gente, que comecei a te conhecer. Aí eu olhava lá tudo, aí ela fez as contas, tal, e falou, ó, é isso aqui, ó, ele fez essa conta, é isso aqui, a nossa conta é essa. A gente comprou isso tudo, que tudo que a gente comprou, cada coisa saiu tanto pra cada batata. Falei, pô, legal, dá pra começar. Aí compramos os negócios tudo de boa qualidade, tudo certinho até hoje, né? Aí vim pra casa. Aí foi, foi, aí meu irmão pegou e comprou a fitadeira. Aí fui lá, peguei, foi o dia que a gente fez os testes, voltei pra casa. Aí comecei a fazer, né? Só que teve um dia que eu, a irmã da minha mulher pediu pra mim entregar uma batata, umas batatas lá na onde que ela mora. E é meio longinho, né? Dá mais de 7KM's. Eu peguei e falei, pô, é, eu falei, é, o que eu quero levar pro pessoal conhecer, né? Só que, porra, aí eu fiz as batatas aqui, tava uma chuva, eu peguei meu carro e levei. Só que a hora que cheguei lá, meu, a batata, a hora que ela murcha. Aí comeu, falou, é, aí comeu, falou, porra, não, porra, não, entendo, tá murcha. Aí ele já mintei, o maior coisa no corpo, falei, puta, vou parar com essa porra, mano. Bom, desculpa, falei palavrão. Que massa essa história, mano. Meu, aquilo, aquilo foi uma... Calma, porra, calma aí. Ó, esse é o primeiro, esse episódio 10 com o Kaique, nós vamos ter o episódio 11 também, tá? Porque essa história tá muito massa. Nós vamos fazer a primeira parte, que vai contar a história dele, pra você entender que é possível você começar nesse negócio sem ficar com essa palhaçada que você fica dentro de casa aí. E no episódio número 11, eu vou estar com o Kaique aqui de novo. Você se vira, Kaique, eu não tô nem aí. Você vai estar aqui amanhã, segunda-feira. Você tá todo mundo de quarentena mesmo. Você vai estar aqui, nós vamos fazer um monte de perguntas, vamos falar sobre o seu projeto e sim. Continua a história aí. Chegou lá, você mandou 7KM aí. Gastou gasolina. E foi uma ducha de água fria. Eu falei, porra, eu cheguei em casa mesmo, mas o que que foi? Falei, ah, mano, eu vou parar com esse negócio, mano. Ah, se ferrar, já levei. Primeira batata que eu vou entregar, já reclamo. Falei, ah, vai, parei com esse negócio. Aí eu começava, aí eu procurava vídeo seu. Aí eu colocava na internet, Rafael, a árvore é como deixar batata frita e crocante. Só que no vídeo que tem no YouTube, você não dá o macete. Você tá fazendo entrevista com o mamão? Eu tô sem o macete. Não, mas, tipo, eu não sabia como... Aí eu falei, pô, eu não sabia nem da gordura. Nem sabia que existia isso. Aí eu falei pro meu irmão, falei, Rodrigo, mano, ó, é o seguinte, eu vou comprar o curso desse cara. Não, peraí, peraí, rapidinho, volta aqui, volta. Volta aqui o timer aqui, ó. O vídeo que tem no YouTube, o vídeo que tem no treinamento. Pessoal, vocês que não sabem, o Kaique é meu aluno hoje do curso da Batata Empreendedora. Qual é o curso que você participa, Kaique? É do... É o Beca, né? Ah, é o Beca, tá. Batata espiral, conceito atacado. Seguinte, qual que é a diferença do curso que eu ensino no YouTube e o que eu ensino dentro do treinamento? Pô, tem... Pra mim, teve uma grande diferença. Porque eu... Porra, eu peguei... É, eu peguei e falei pro meu irmão, falei, meu, o negócio é o seguinte, mano, eu vou comprar o curso desse cara, não sei se eu vou me ferrar ou não vou, não sei se ele fala a verdade ou não fala, mas eu vou ter que comprar porque, mano, o cara fala que a batata dele fica crocante. Ele pegou, eu ficava puto quando você pegava a batata com o pegador e o negócio quebrava no pegador. Eu falei, ah, não, mano. Não é possível. Aí eu peguei e falei, meu, eu vou comprar. Aí, tanto que eu te falei lá no grupo, falei, meu, me passa aí que eu vou comprar. Aí comprei. Já fui direto no modo avatar. Falei, eu tenho que aprender esse negócio do modo avatar, mano. É a primeira coisa que eu fui. Fui lá no modo avatar. Aí comecei, fiquei olhando. Aí fiz uma vez, não acertei. Falei, caramba, aí já desanimou. Falei, pô, tô vendo o negócio e não tô acertando, mano. Aí tal, aí fui de novo. Aí depois eu fiz um vídeo. Tirei uma foto e você falou, ó, acho que tem muito óleo aí. Tirei o óleo, medi o óleo com a batata e tal. Falei, porra, agora não é possível, mano. Peguei a batata. Pô, aí coloquei lá na hora que pá, pá, pá. Na hora que eu tirei o negócio crocante. Falei, porra, agora acertei, mano. Agora já era. Agora ferrou. Aí comecei a mostrar pros caras. Eu comecei a fazer aqui pro pessoal. Falei, ó, agora vocês vão comer a batata crocante. Porque aquela lá eu fazia mais molinha. Porque eu achava que o pessoal gostava dela mais molinha. Só que agora eu aprendi um novo jeito aqui que vocês vão adorar. Aí não deu outra. Aí, assim, eu tenho essa minha... Eu comecei com essa batataria. Eu tô fazendo em casa ainda, né? Mas meus planos é ter um PDV. Se Deus quiser, eu vou conseguir. Mas graças a Deus fazendo aqui em casa, eu tô conseguindo. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Vamos voltar aqui. O que a galera falou depois da modificação que você fez ali? Batata crocante e tudo mais. Porra, falou, nossa senhora, meu. Que coisa deliciosa. Se daquele jeito o murcho era bom, a imagina agora crocante. Então, meu Deus do céu. Tá uma maravilha. Mano, isso aqui tem que virar mesmo da batataria, viagem. É, eu peguei e falei. É, eu tô tendo umas aulas aí com um cara bom aí. Eu tô aprendendo com o cara aí. O negócio, vocês vão se surpreender ainda. Aí foi aí que eu comprei seu curso. Você me colocou no grupo. No grupo que tem no curso, né? Falei pro meu irmão. Falei, porra, mano. O curso do cara eu tô aprendendo pra caramba aqui. É um negócio legal. Ele ensina tudo. E tanto que tá dando certo. Toda vez aqui, todo dia que tem as vendas, eu passo pra ele. Falo, ó, pô, hoje vendeu tanto, hoje vendeu tanto. Ele tá me incentivando bastante. Ele falou que nem você falou, né? No começo não é fácil. Mas é também o que ele diz também, né? O pessoal fala, se Deus me ajudar, é o que ele fala. Deus é 50% e os outros 50% é nós. É a gente. Se a gente ficar sentado aqui no sofá esperando as coisas virem pra gente, ela não vai vir. Se a gente não correr atrás, não adianta a Deus. Não vai ter ninguém que vai ajudar a gente. Então, eu tô fazendo tudo. Tô seguindo tudo que você faz aí. Eu vi seus vídeos aí. Vi sua história. Me identifiquei muito com você, cara. Tanto que eu falei... Eu até falava pra minha mulher. Falei, pô, se um dia eu conseguir falar com ele pessoalmente, pô, vou ficar contente pra caramba. Que diriga aí que tá aqui agora. Pelo pouco que eu conheço ele vendo por vídeo, ele falando com a gente pelo grupo, pô, ele é um cara muito gente boa. Isso daí que você faz aí, ajudar as pessoas. Você podia muito bem estar sentado na sua casa aí e se dane os outros. Você já tá, se estabilizou na sua vida. E você ajudar essas pessoas que precisam aí, que estão passando, que estavam passando por necessidade. Não tinha um norte pra seguir. Você veio com essa ideia aí que, pô, eu agradeço bastante. Porque foi uma coisa que eu jamais imaginava fazer na minha vida. Mexer com comida. Então, hoje eu tô muito contente com isso. Tô começando agora, mas vou fazer de tudo aí pra conseguir ficar... Chegar onde você chegou aí. Esse é o meu objetivo. Eu coloquei isso na minha cabeça e vai ser difícil de tirar da minha cabeça. Não, não vamos tirar não. Deixa estranho essa cabeça. Não, é, não. Isso é uma forma de a gente entender que nós estamos na direção certa. Tudo que vocês veem aqui não depende só de mim. Eu tenho uma equipe por trás de mim ali que faz com que tudo isso se torne realidade. Eu estar aqui, vocês não têm noção, é um aparato de pessoas que fizeram pra que tudo isso aqui fosse possível. Entendeu? Pra você só pegar um celular e colocar na frente assim, é massa. Mas aqui que é uma organização, cara, é muito complexo. E hoje eu tenho uma equipe maravilhosa. Inclusive, queria já deixar a minha gratidão, primeiramente, a você por ser aluno, pra fazer esse projeto se tornar realidade. E segundo, a minha equipe. Que são pessoas que... Cara, sem eles, não sei o que eu faria não. Entendeu? Então, gratidão. Não, imagina, imagina. Tá? Agora vamos falar uma coisa, Kaique. Vamos mudando aqui de assunto, entrando no segmento de negócios. Lembrando que nós vamos ter mais uma aula no episódio número 11. Kaique vai estar aqui de novo. Ele vai se virar aí, que ele tá de quarentena também. Vai vir pra cá. Não. O que é a Brothers Espetos? Como é que ela trabalha? O que ela faz? Quem é a Brothers Espetos hoje? Então, a Brothers Espetos foi que nem eu falei. Comecei não faz muito tempo, né? Que eu comecei. Comecei mesmo. Vai fazer um mês e três semanas. Quatro semanas. Mas eu comecei, eu coloquei assim, eu tenho pra mim que eu comecei mesmo depois que eu fiz o seu curso. Que aí, realmente, meus produtos eu vi que ficaram de qualidade. Era um produto com qualidade. Aí foi aí que eu comecei mesmo que eu comecei. Eu falei, pô, agora sim eu tô na jogada. Agora dá pra mim fazer o negócio virar mesmo. Foi que nem eu te falei, pô, eu ainda não fui. Eu tô primeiro, eu comecei agora a colocar as batatas espiral assim, fazer ela certa mesmo, né? Porque não adiantava eu querer começar outra coisa, a batata suíça, outra coisa, se eu não tinha nem começado a fazer direito a batata espiral. Então, é um de cada vez. Não adianta colocar a carroça na frente do bucho, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Então, eu tô indo devagarinho. Comecei agora devagarinho, não. Eu acho que pelo começo que eu tive, eu acho que tá sendo muito bom pra mim. Eu não imaginava isso. Aí é o que nem eu falo pro pessoal que tá começando aí, tanto hoje que tava lá no grupo lá, tinha uma mulher, eu esqueci o nome dela. Você deu até um expor nela lá no vídeo lá, você falou. Eu dei uma ajuda pra ela, porque ela tava desesperada lá pra fazer o teste da batata dela. Dei uma dica pra ela também. Não sei nem se foi uma dica, eu acho que foi certo, porque eu vi o curso, eu falei, pô, vou falar pra ela, que senão ela não ia fazer a batata. Então, ela conseguiu fazer lá, ainda bem que deu certo. Dentro do grupo, quando eu calo a boca, eu falo assim, deixa ele se virar, é porque vocês estão fazendo tudo certo, eu não me meto, entendeu? Isso até pra provar pra você também o tanto que você tá capaz do que você tá fazendo. Como você já é capaz de ensinar um parceiro dentro de um treinamento, isso, Kaique, é a prova que você daqui a pouco já é capaz também de treinar um colaborador pra sua empresa. Isso é o seu empreendedorismo saindo de você, a sua capacidade de administração fluindo de você automaticamente. E daqui a pouco, campeão, você tá cheio de colaboradores, você tem brothers batatas em outras cidades, em outros bairros, em outros estados. Então, isso é o começo, você tá despertando ele, você tá desbloqueando, como a gente faz aqui com as pessoas. O processo pra você aqui na Batata Empreendedora é você desbloquear, se realizar seu sonho, você nasceu pra estar na cabeça aqui, e cabeça de ministra. Você já viu cabeça fazendo um monte de coisa? Não. Ela decide simplesmente, o trabalho dela é definir o quanto que ela mastiga. O restante é só pensar e mandar os comandos pro corpo. Hoje você está aprendendo a fazer isso, você está desenvolvendo a sua habilidade de liderança. Você nasceu pra ser líder e ponto final. Acabou. É só isso. Entendeu? Por isso que eu conto, vocês estão fazendo. Ah, mano, eu quero a boca mesmo, vocês sabem o que vocês estão fazendo. E tá tudo certo. Parabéns, orgulhoso de você. Gratidão. A Elane tá muito feliz, conseguiu executar todo o processo dela. E tá aqui, pronto. E é isso. Tá bom? É, então, aí eu comecei, aí a gente começou a fazer, aí eu falei, pô, agora a gente tem que dizer aí, também comecei a fazer o negócio do Deliver, vendo um vídeo seu, aí já foi do curso. Você pegou um vídeo, acho que foi o primeiro vídeo que eu vi lá, que eu tava fuçando, você falou, a primeira coisa que vocês têm que fazer é colocar no Deliver. Aí eu já peguei e falei pro meu irmão, mano, vamos ter que colocar no Deliver. Aí ele já criou a Brothers Espeto. Criou o CNPJ, criou tudo e tal, ele pegou e falou, meu, vai começar dia 25 no iFood e se vira. Foi a mesma coisa que você falou, se vira. Falei, beleza, pode começar aí que... Aí ele rodou no iFood. Aí a gente, agora a gente tá no processo, estamos fazendo os processos, ele já colocou um anúncio rodando no Facebook. Pedir pra ele fazer os panfletos com o menu, tem aqui, eu fiz um panfleto. Pra sair pra rua também entregando, eu falei, meu, eu tenho que fazer aí, fez aqui, ó. Criei um panfletinho com o cardápio. Esse cardápio é pra rua. Pra rua, isso é rua. Saio pra rua aqui, ó, tem que nem segunda-feira, eu fecho aqui, eu fecho assim, né, entre aspas. O iFood fecha, o restaurante lá fica fechado, porque aí eu vou comprar as coisas que precisa comprar, tudo. Aí eu tiro esse dia pra fazer isso. E nesse dia, mas aqui na rua, o pessoal pediu, eu faço. Aí eu saio pra entregar panfleto também, nas empresas que tem aqui perto, eu saio entregando. Deixo na farmácia, deixo no açougue, deixo e vou deixando. Pra fazer divulgação da, pra eles conhecerem a batata no espeto. Show de bola. E é assim que eu tô fazendo, cara. Kaique, como é que estão as suas vendas? Hoje você tá trabalhando, seu foco único e central é delivery, certo? É, então, eu coloquei no delivery e fico aqui em casa, né, porque eu abri aqui em casa. Aí tem, de fim, os finais de semana eu comprei mesas e cadeiras, eu coloco lá na frente da minha casa, né, o pessoal, se quiser vir comer aqui, pode vir comer, dá pra mim atender o pessoal aqui. E no iFood, né, eu coloquei no iFood. No iFood vai fazer, é, desde quando eu comecei. E como é que tá isso? Como é que estão as vendas hoje da Brothers? Como é que tá funcionando isso aí? Cara, eu vou te falar, assim, quando começou esse coronavírus, começou a vender. Pelo iFood. Porque até então... Porque até então, né, o problema é a solução. É, então. Aí, pô, eu falei... Porque, assim, foi que o meu irmão falou, meu, eu fico preocupado. Eu falo, pô, ninguém tá chamando no iFood, pô, caramba. Aí eu falo, cara, calma, cara. O pessoal tem que conhecer o que que é isso. Não adianta você colocar na... O pessoal vai entrar lá, espeto. Não vai... O cara vai falar, pô, espeto de batata, mano. Até ele criar coragem e falar, pô, vou comprar espeto de batata pra ver como é que é. Aí começou... Primeira minha, pô... Já vou... Primeira coisa que aconteceu no iFood é a mulher fila da mãe, mano. Ela falou, mano, chegou o pedido na hora que apitou... A hora que apitou o computador... Pô, desculpa, não é o corona, não. A hora que... Meu, eu tava sentado aqui, aí o negócio apitou. Olhei pro computador e falei, caramba, pra minha mulher. Falei, meu, apitou. Aí a hora que eu vejo, mano, um pedido com 15 batatas. Falei, ferrou, mano. Aí comecei aqui, mano. E tal, ele vai e vai e faz batata. E aí minha mulher colocando. E fazendo na hora, porque eu não imaginava. Eu não sabia nem desse negócio de deixar a batata dentro do tapaué. E eu começando, eu falei, puta... Aí o motoqueiro chegou, eu falei, mano, dá uma segurada aí que já tá terminando. Dá uma seguradinha aí, toma uma coquinha, dá uma coca pra ele. Falei, espera aí. E fazendo e fazendo, aí ele chegou lá e levou a batata. Aí tá a hora que eu ia, eu acompanhando aqui, né. Aí pedido é entregue. Aí passa 10 minutos, pedido cancelado. Eu falei, ah, não, mano. Eu não acredito. Aí liguei no iFood. Falei, eu não sei. Eu falei, o que que acontece aí? A mulher e o... Eu liguei pra mulher, né. Pra saber o que ela tinha achado das batatas. Ela não. Ele chegou aqui, só demorou um pouquinho. Falei, teve um probleminha. Aí, mas eu falei, você recebeu a batata? Ela falou, não. Vou começar a comer agora. Falei, ah, beleza. Porque deu como cancelado aqui, tudo. Aí, só que, o que que acontece? Ela agiu de má fé, né. Ela pegou e... Comeu as batatas e cancelou o pedido. Aí eu falei, ah, pô, legal, né. Tranquilo. Aí eu liguei pro iFood e ele falou, não. Quando acontece isso, você não... Você pode ficar despreocupado que a gente vai pagar o dinheiro. Você vai receber o dinheiro. Eles pagaram tudo certinho. Só que, pô, logo o primeiro... Esse cliente lá tá bloqueado, viu. Eles não compram mais. Aí eu peguei e falei, porra, logo o primeiro pedido pra estrear. Meu, mó corre do caramba aqui. A mulher me... Falei, não, mas beleza. Menos mó que eu não saio no prejuízo. Aí começou essa onda aí de coronas. Aí eu me remunho fazendo aqueles cartazinhos, né. Pra divulgar no Facebook, no Instagram. Aí começou. Agora o pessoal já tá começando a conhecer as batatas. Porque eu tenho bastante, graças a Deus, tenho bastante amigos que moram em condomínio. Eles compram, eu já falo, meu, já divulga no condomínio que eu levo. Se for aqui perto, eu tenho... Hoje mesmo o menino saiu pra entregar pra mim aqui, que eu tenho uma moto e já foi entregar já. Então, assim, Rafael, eu tô me virando, tô correndo atrás, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa, Caê. É quanto tempo que você levou, assim, pra começar mesmo, pra de fato as coisas começarem a funcionar com a sua batataria? Quanto tempo eu levei? É. Pra conseguir colocar tudo em atividade, assim, pra funcionar mesmo, ganhar o seu primeiro real com as batatas. Meu, quando chegou a fritadeira no meu irmão, eu trouxe pra casa, no primeiro dia eu já... Eu tenho aqui, ó. Tenho anotado tudo no meu caderno aqui, ó. Ó. No primeiro dia que eu... Das batatas lá do churrasco, eu vendi... Eu vendi quantas batatas aqui, caralho? Foram 14, 15, 16, 17, 18, 19... 20 batatas. Eu fiz 170 reais. Que massa, cara. É. Com as batatas... Meia mole. E esse foi o meu... Esse foi o meu primeiro dinheiro. Eu comecei com a batata. Logo chegou a fritadeira. Meu... Quando eu comecei, falei... Já pagou o cortador no primeiro dia, né? O cortador de batatas e batatas já pagou no primeiro dia. E isso foi fazendo na frigideira, hein? Eu não tinha nem a... Nem o tacho. Eu não tinha nem o tacho. É, aí... Foi aí que começou. Aí meu irmão já pegou e falou, meu, vou lançar o negócio. E eu também fiquei enchendo o saco dele. Falei, meu, coloca lá no iFood. Vamos pôr no iFood e tudo. Aí ele começou... Pra te falar, quando... Meu, se demorou, acho que duas semanas pra mim começar com essa coisa. A gente colocou, meu irmão, colocou isso na cabeça e foi pra cima. E ele é um cara que ele pegou e falou, meu, quando eu entro numa coisa, eu sou chato pra caramba. Eu vou até o fim pra dar certo. Eu quero chegar até o final. Se não der certo, eu vou... Eu vou saber que a gente foi até o fim e não deu certo. Agora, você não vem com esse negocinho de ficar dando desculpinha aqui. Se não, eu já nem começo com você. Eu falei, não. Como é que eu não sei, irmão? Como é que eu não sei, irmão? Meu irmão é Rodrigo. Rodrigo, gente. Show. Rodrigo. Aí, a gente tá aí na batalha. Vendo bastante. Comecei a ver seus vídeos lá no curso. Pessoal, não é propaganda, não. É que nem a gente tá aqui começando. Se não comprar esse curso do Rafael aí, se você não tiver esse curso, você não vai sair do lugar. Você vai ficar que nem eu fazendo batata mole. Ou só se você for um cara já entendido na cozinha e saber a mistura, a batalha. Aí, mas creio eu que essa mistura ninguém sabe, não. Legal. Mas assim, independente do treinamento, pessoal, você que hoje não tem como entrar, não dá mole pra isso, não. Entra em atividade. Vende batata mole. Tem gente que vai falar que gosta. E aí, vai ser uma surpresa. Foi uma surpresa pra você quando você colocou uma batata mais crocante, mais saborosa. O que aconteceu com esses clientes? O que eles começaram a falar? Porra, a nota era a mesma? A cor era a mesma? É, porque assim, eu fiquei muito contente por eu ter conseguido ter feito. Eu falei, porra, eu falei, eu peguei e eu já tava puto, né? Eu deitei na cama, eu sentei aqui no coisa que tinha acabado de fazer. Eu falei, porra, mano. Eu vi o vídeo, fui lá e não fiz o negócio direito. Era umas 11 horas da noite. Aí eu falei, meu, quer saber? Eu peguei e vi de novo o vídeo lá do... Da temperatura. Aí fiquei vendo aqui e tal. Eu coloquei o fone, minha mulher falando comigo, eu nem escutando o que ela tava falando. E prestando atenção no vídeo. Aí eu peguei e falei, meu... Aí ela, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou fazer batata. Eu tenho que fazer essa... E ir fazendo com a... Com a inglesa. Falei, eu vou ter que fazer, meu. Aí peguei, cortei as batatas, liguei o tacho, deixei em 180, coloquei o palitinho, começou a sair espuminha. Joguei a batata, virava, virava, virava. Aí, logo quando eu joguei, passou uns minutinhos e já começou a ficar dura. Eu falei, opa, acho que tá... Aí eu fiz, as duas ficaram boas. Eu falei, mas deixa eu fazer mais duas pra ver se não é... Fiz mais duas, aí ficaram boas, né? Eu falei, porra, amanhã eu vou estourar. Aí já joguei no WhatsApp. Falei, ó, pessoal, tem novidade, hein? Batata crocante e sequinha agora, hein? Pode pedir que agora vocês vão adorar. Se vocês gostavam da outra dessa, então... Vocês vão se surpreender. Aí não deu outra. O pessoal comprou a primeira... Minha vizinha comprou aqui e falou, pô, meu, sensacional. Ficou uma delícia. Crocante. Aí todas as vendas que eu faço, eu falo, aí... Chegou crocante? Minha preocupação é o negócio chegar crocante. Que legal. Não, e você postou lá na comunidade um monte de depoimento dos seus próprios clientes dizendo o que que tava acontecendo, né? Teve até um irmão que caiu com a irmã dele, né? Comprou um monte de batata e comeu geral. Não, então, é que nem você tinha falado, é, a menina pediu... É que eu não vou falar, né, mas... Você falou, é, que ela falou que comeria mais cinco, isso depois a gente... É, ela ficou satisfeita. Eu conversei com o irmão dela, ela ficou satisfeita. É que é uma outra coisa que ela queria mais. Depois eu te mando no particular um pouquinho... Mas ele, isso também foi uma coisa legal, por quê? É, esse menino. Ele pediu, ele ia pedir pelo iFood. Só que não sei o que que deu um problema no cartão dele, aí não tava passando. E nisso eu já tinha feito as batatas, né? Aí ele pegou e falou, não, eu vou aí buscar. Falei, pô, vem rápido que senão vai ficar fria. Aí eu fiz as batatas tudo com recheio, falei, pô, esquentei tudo. Eu falei, pô, vou colocar no micro-ondas ali pra ficar, pelo menos pra tentar manter o... Dentro do isopor, da embalagem do isopor e dentro do micro-ondas, né? Aí ele chegou, aí ele chegou aqui e falou... Peraí, Su. Tá chamando. Aí ele pegou e falou... Meu, é... Chegou aqui, a gente gostou pra caramba, cara. Puta, aí ele começou a mandar aqueles negócios que eu mandei pra lá no... Que eu mandei lá, ele que me mandou. Falei, pô, que bom que vocês gostaram. Pelo tempo que demorou, ainda chegou lá e o pessoal achou que tava gostoso, tava numa temperatura legal. Pô, que bom que você gostou. Mas... Aí o cliente... O que eu gosto mais é o cliente pegar e falar, pô, que gostoso. Tava uma maravilha, tava ótimo. Falei, pô, isso daqui me deixa muito contente, cara. É... E vendo, e vendo, e assim, eu fico vendo, vendo você, eu vejo seus vídeos. Quando eu tô com um tempinho aqui, eu pego, vejo seus vídeos e vou aprendendo mais e mais, cara. Eu quero ficar o fera da batata. Qual que é o maior benefício hoje de ter uma batataria, Kaique? Cara, assim, pra mim, só de você não tá trabalhando pra ninguém, você ser seu próprio, seu próprio chefe, vamos dizer assim, né? Você não ter que dar satisfação pra ninguém. Você não se matar pra ninguém, você tá se matando pra você, assim, se matando entre aspas, né? Que todo começo é difícil. Você tá trabalhando tudo que você tá fazendo, o suor que você tá tendo, você sabe que vai voltar pra você, não vai voltar pros outros. Porque chefe, assim, que eu digo, você trabalhar pros outros é muito fácil, ele tá sentado... Se ele tá viajando, você tá se ferrando lá, fazendo as coisas pra ele ganhar dinheiro e quando a primeira coisa que tiver na empresa dele, ele não vai querer nem saber se você é bom ou não, vai te dar um chute na bunda e tudo que você fez já era. Não valeu de nada, você deixou ele mais rico e você ficou na mesma, isso. E você tendo um empreendimento que é seu, que nem a batataria, ela é minha. Então, eu sei que tudo que eu tô fazendo vai voltar pra mim, não vai voltar pra ninguém, vai ser meu, da minha família e é isso que mais importa, né? Esse, pra mim, é um, vamos se dizer, é uma coisa boa que tem de ser um empreendedor, no meu ponto de vista, né? Eu, como já trabalhei com outras coisas aí, e isso, pra mim, tá sendo muito bom, porque eu sei que tudo que eu tô fazendo agora vai voltar pra mim, não vai ser pra ninguém. Você já teve outros negócios antes da batata? Não, não tive. Assim, comecei uma coisa com um amigo meu, mas não deu muito certo. Por que que você decidiu trabalhar com as batatas? Onde foi, assim, a certeza pra mim, vou trabalhar com batata de fato? Onde foi essa chave aí, essa virada pra entender isso? Então, foi que nem eu disse, foi aquela conversa que eu tava tendo com meu irmão, a gente viu a foto, viu uma foto, tanto tá aqui, tanto, não sei se foi, se a foto é sua, se não é, essa foto aqui, ó. Essas batatas aqui embaixo, aqui, ó. Eu não sei se é, né, então, foi essa foto que falou, pô, eu falei, caramba, é uma coisa que não tem aqui, então a gente tem que focar nisso daí. Vamos focar nisso que, pô, que nem você falou, batata é o terceiro alimento mais consumido no Brasil. Até aquele dia, a gente não sabia dessa pesquisa. Aí, a gente pegou e meu irmão, tudo, pegou, meu, vamos focar nisso. Aí, eu peguei, não, vamos focar, a gente queria fazer os espetos, que nem eu disse, eu falei, não, eu vou focar só na, primeiro, na batata. Porque é uma coisa que é diferente, ninguém tem espeto e todo mundo faz. Ah, mas é gourmet, beleza. Pô, daqui na esquina tem espeto, o pessoal não vai querer saber se é gourmet ou não é. Aí, eu falei, meu, eu vou focar na batata. E é o que eu tô fazendo até agora. Até hoje, nem espeto eu comprei, é só batata. Que nem eu te falei, o pessoal me chama de batata-man aqui na rua. Me olha, ó, batata, fala batata. Ah, legal. Não, é isso aí, sua marca já tá começando a expandir no mercado, né? Agora, Caíco, qual é o maior erro que você acha que você cometeu no começo da montagem da sua batataria? Qual foi o principal erro ali, que se você pudesse, se você estivesse voltando no passado, se você tivesse que começar de novo, que você corrigiria já de começo? Cara, o que nem eu disse, o meu maior erro foi ter, assim, começado numa área que não era o que eu não conhecia e ter começado pelo negócio de internet. Ah, compra aqui, que nem você falou, ó, esse cortador é maravilhoso. Aí, você vai lá e compra, você quer começar o negócio, só que, que nem você falou, pra começar lá no clube, você tem que primeiro estudar o que você tá entrando, na área que você vai entrar, se vai ser isso mesmo que você quer. Você tem que ter conhecimento do produto que você vai fazer, que você vai usar. Aí, mas, quando eu vi isso, daí já era tarde, né? Porque eu tinha comprado o tacho, achando que era o fritador, tinha comprado esse cortador. Eu não vou falar que é uma merda que tá me ajudando, né? Mas, é ruim. E o erro é esse, a gente tem que primeiro pesquisar as coisas pra depois começar. Se eu tivesse pesquisado mais sobre batata, eu sei que ia aparecer, que nem ia aparecer o seu nome. Se eu tivesse pesquisado mais sobre você, eu já saberia aonde que eu iria, quem eu iria tá perguntando pra mim começar o meu negócio. Que nem, quando eu te conheci, eu comecei a te mandar mensagem no WhatsApp. Que eu peguei, eu te adicionei no Facebook, vi que tinha seu telefone lá e mandei mensagem pra você. Tanto que você me respondeu depois de um dia. Falei, pô, o cara deve ser ocupado pra caralho também, eu não vou ficar enchendo o saco dele, né? Aí, você me mandou a mensagem. A hora que você me mandou a mensagem, eu falei, puta que pariu, não acredito, cara. O cara me respondeu. Falei, meu, o cara respondeu. Aí eu falei, puta, eu comecei... Eu não fui o meu estilo de suporte, viu? Puta aí, tá vendo? Mas, mesmo assim, tava seu rostinho, tem seu rostinho lá, pra mim foi você. Aí eu falei, pô, eu fiquei contente pra caramba, cara, sabe? Fiquei muito contente. Eu falei, pô, deve ser muito difícil ter contato com uma pessoa dessa, né? Pelo que ele fala, assim. Deve ser muito difícil ter contato com ele. É muita gente, né? Chega todo dia, centenas de pessoas, né? É complicado. É, aí eu falei, pô, da hora. Ele me respondeu. Aí eu te mandei umas mensagens lá, eu não lembro nem que mensagem que foi. Eu acho que foi em relação ao curso, como que eu consegui. É, foi sobre o curso. Como que eu tinha que fazer pra ter o curso e tal. Aí você falou, ó, vou te mandar o link aí e tudo. Aí você me mandou, no outro dia eu fui e comprei. Aí, o que que... Aí, ó, uma venda. Opa, beleza. Duas. Aí... Aí... A batataria tá trabalhando, né? Me respondo, obrigado. E a gente tá falando a vez pra todo lado, hein, Kaique? É. E nós estamos aqui conversando e negócio trabalhando. Massa. Então, ó. Aí eu peguei e comecei a falar com você e depois que eu... Aí começou. Aí entrei no seu curso, comecei a ver o curso, aí você me colocou lá no grupo. Comecei a fazer perguntas pra você lá também. Bastante perguntas. Tanto que esses dias, não tem nada a ver, mas esses dias eu acho que foi o Arthur. Ele tinha perguntado pra mim da... Como que eu tinha conseguido deixar a batata do jeito que ficou, né? Que você tinha falado que tinha ficado legal e tal. Eu falei, cara, eu... O que eu fiz foi ter visto no curso. As aulas do curso. Aí ele pegou e falou, não, pô, pode me passar que eu não sou seu concorrente. Eu falei, cara, aqui no... Aqui no... No grupo eu sei que não tem concorrente. Aqui a gente tá um pra ajudar o outro. Eu só te respondi o quê? Como eu aprendi? Eu aprendi vendo os vídeos. Não foi de outra forma. Se eu falar pra você que foi de outra forma, eu tô mentindo. Eu tô... Eu vi o vídeo e aprendi. É o que eu falei pra ele. Vai ver o vídeo. Você tem a possibilidade. Você tá aqui, você comprou o curso. Assista o vídeo, cara. Faz que nem eu fiz. Eu assisti. Tudo que eu aprendi hoje foi vendo os seus vídeos. Show de bola. Show de bola. Tô me sentindo orgulhoso pra caramba agora, mano. É, então. É uma coisa que eu falo. Você, que nem eu falei, você poderia ser uma pessoa que poderia estar curtindo sua família, fazendo as coisas que você faz. Que nesse dia teve uma live que você fez no YouTube e o pessoal não curte. Você não... Assim, no meu pensamento, você não tem que estar, pô, 11 horas da noite e você tá lá explicando, querendo que a pessoa chegue onde você chegou e a pessoa cagando pra dar um... Apertar um botão lá e curtir o seu vídeo, cara. Eu acho que é desnecessário você também passar por isso. Você não precisa. Só que você é um cara que quer ajudar as pessoas. Então, foi mais isso que me... Que fez com que eu gostasse mais da sua pessoa. Tudo que você faz, eu assisto. Todos os vídeos, nem que eu tô assistindo, aí eu só paro porque ou eu vou fazer batata ou eu tenho que fazer outra coisa. Mas, é, eu falei pra minha esposa, eu falei, pô, tudo que esse cara postar, tudo que ele fizer, eu vou tá olhando. E vou fazer igual pra me chegar onde que ele chegou. Caramba, que massa, cara. É esse DNA que eu preciso aqui, mano. Tem outra coisa? Não, mas é... É, eu é o que eu falei pra minha esposa. Eu, cara, eu não puxo o saco de ninguém. Eu acho que meu mal é até esse. Tipo, nas empresas onde eu passei, eu acho que... Assim, muitas vezes, é... Cheguei, eu fui supervisor, eu fui gerente de conta, eu fui... Só que, assim, o meu jeito de lidar com as pessoas é... Eu sou bem sincero, sabe? Eu não consigo chegar... Você é meu chefe, eu vou ter que ficar puxando o seu saco pra mim conseguir algo mais na minha vida. Eu não sou assim. Então... E hoje você é seu próprio chefe também, né, Gaia? É, então... É outra coisa, entende? Eu, se eu tiver que me xingar alguém, eu vou me xingar. Eu xingo, me xingo sozinho. É, não tem... É a melhor coisa que tem. Você ser seu chefe. Deixa eu dar uma outra coisa aqui, ó. As batatas, então, você tá dizendo que é uma oportunidade de uma renda extra ou ela é hoje uma renda principal hoje? Como é que funciona isso pra você? Pra mim, não é uma renda extra. Porque o que eu tenho hoje, na minha vida, hoje, o que eu tenho é essa nova empreitada que eu tô seguindo. É a batataria. Pra mim, não é uma renda, ah, vou trabalhar dois dias. Não. Eu trabalho todo dia. No iFood fecha de segunda, mas eu tô segunda. Se tiver algum pedido aqui na rua, eu vou fazer. Então, pra mim, é todo dia das 11 às 11 da noite, eu tô fazendo batata. Perfeito. Então, pra mim, não é uma renda extra, não. Pra mim, vai ser uma coisa séria, não é uma brincadeira, não. Isso é porque você gosta ou por conta só da questão financeira? Como é que é? Não, assim, no começo era por conta financeira, mas depois, assim, que eu fui passando o tempo, é uma coisa que eu gostei. Eu comecei a gostar de fazer isso que eu tô fazendo agora. Que nem eu falei, eu nunca imaginei que eu iria estar fazendo isso daqui. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer. Porque você também fazer uma coisa que você não gosta só pra ganhar dinheiro, não dá certo, né? Você vai fazer uma coisa que você não tá contente. Então, a comida não vai sair legal, as coisas, tudo. O que você fazer sem estar contente não dá certo. Então, você tem que fazer uma coisa que você esteja gostando. E mais uma coisa, você é casado, né? É, não no papel. Mas já tô... Você é casado, você tem a sua família hoje, né? É, tô casado, tenho uma filhinha. Como é o nome da sua filha? Da sua esposa? Sofia e a minha esposa e a Suzana, minha filha aqui, ó. Fala oi pro tio. Oi, Sofia! Que linda! Parabéns, Caíque. Obrigado. Como é o nome da sua esposa? Suzana, ela tá fazendo batata aqui, que pediram batata. Então, tá. Então, assim, você trabalhou hoje de casa, com a sua família, você assiste a sua família todo dia, é isso? É, não. A minha esposa, ela trabalha, né? Então, ela trabalha numa sorveteirinha, então ela folga não todo dia, né? Ela vai ficar mais em casa agora, pelo fato desse vírus aí, ela vai ficar mais em casa. Mas eu trabalho em casa, por enquanto eu tô eu e Deus. Show de bola. Mas daqui a pouco você vai ver que é possível, a esposa vai estar dentro de casa. Não, não, eu já falei pra ela. Eu falei que o próximo passo meu é tirar ela do serviço, de onde que ela tá, pra ela ficar comigo, pra gente construir essa nova empreitada juntos. Eu e ela. E meu irmão que me dá ajuda, né? Que me dá um suporte também. É o próximo passo, tirar ela de onde que ela tá, pra ficar aqui comigo. E a Sofia fica assistindo. É incrível, incrível. Sua história é linda, parabéns pela sua família, sua família é linda, cara. Tem um livro, eu não tenho esse livro aqui agora. Eu tô sempre cheio de livros aqui comigo, você já sabe. É, você falou lá que você gosta de ler livros. Eu amo ler, amo, amo leitura. Esse dia eu tô meio relaxado mesmo de ler algumas coisas aqui, mas eu tenho um monte de livro aqui, tudo embalado, que eu nem abri ainda, ó. Esse aqui é um livro que eu nem abri ainda, cara, ó. Nem abri ainda. Eu nem sei qual o livro é. Eu tiro a etiqueta pra não saber de onde veio, pra eu só abrir na surpresa e continuar lendo. Mas, ó, você tem uma família linda, parabéns com isso. E você tá diante de uma oportunidade muito incrível da sua vida. Tem um desses, eu tava te falando dos livros, mas é o seguinte, tem um livro que fala o seguinte, casais, o tema dele é do Gustavo Cerbassi. Casais inteligentes enriquecem juntos. E esse é o caminho que eu vejo pra sua família, tá? Então, parabéns. É, eu quero pra minha família. Não, vocês já estão no caminho disso. Você já quis e você já está recebendo isso, tá bom? Deus já te abençoou com isso, já prosperou sua casa, seu lar. Eu tô muito feliz de ter você fazendo parte da família Batata Empreendedora. Gratidão, verdadeiramente, por ter você aqui. É o Rodrigo, né, o nome do seu irmão, por ter o Rodrigo aqui também fazendo parte disso. Então, é, segue essa jornada. Eu quero já, aqui de ao vivo, fazer um convite pra você, pra nossa próxima, nosso próximo episódio número 11, você fazer parte dele também. E nós vamos falar sobre o seu projeto, nós vamos entrar ali no esquema da Brothers, tá? Vamos falar da Brothers Preto, como é que funciona, o que você faz, como é que você faz. Talvez até mostrar os pedidos caindo lá no seu computador, como é que você monta tudo isso e apresenta pros seus clientes, tá bom? Beleza, pode ir. Positivo, amanhã a gente tá de novo junto aí. Maravilha. Então, ó, gratidão é porque no Instagram é só uma hora, né? Já tá quase batendo uma hora que a gente tá conversando aqui. O papo é massa, a gente nem vê o tempo passando. É, você vai conversando, é muito legal. É, vai ficando gostoso, né? Então, assim, já tá convidado, nós temos mais uma hora à sua disposição. Provavelmente já vão fazer isso amanhã. Topa? Beleza, topo. Com certeza. Então, amanhã, galera, vocês vão ver a logística interna que o Kaique usa. Como é que ele prepara, como é que ele faz, como é que é a montagem dos platos deles. Como é que é o iFood chegando ali, como é que ele despachando a mercadoria. Como é que tudo isso, como é que o Kaique tá ganhando dinheiro hoje com a Brothers Spets aí trabalhando no mercado. Fechou? Tranquilo, pô. Vamos, amanhã a gente tá junto de novo. Então, fechou. Galera, esse foi o episódio número 10 do programa Batata Frita. Eu sou o Rafael Alvoré. Esse aqui é o nosso Kaique, dando a Brothers Spets. Aqui nós trazemos as novidades e principais tendências do comércio culinário de batatas artesanais. Ensino o que você precisa fazer para realizar os seus sonhos de montar o seu próprio negócio. Se tornar um batateiro de Spets igual o Kaique, dono da Brothers, se tornou. Montar sua batataria igual a Brothers e trabalhar como o terceiro alimento mais consumido pela humanidade. Eu te vejo no próximo episódio. Kaique, gratidão por ter você aqui. Agora é sua deixa aí para despedir da galera, viu? Valeu. Valeu, obrigado aí. Boa noite para o pessoal e amanhã a gente tá aí de novo. Valeu, tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau. Tchau, família.